E aí e aqui estou em piedade a beira-mar vou apresentar você como é que está aqui a situação que realmente está um horror aqui a beira-mar de piedade depois que fizeram né essa nova encanação e fizeram essa nova pista para ir a situação tudo emburacada por acredito que tá acontecendo já se tenta aqui e só vai livrar e esses buracos que tenha tudo andulado olha só a situação vamos fazer o capiamento né tirar essa pista aqui e passar a outra por cima vamos fazer igual a boa viagem boa viagem no caso é tudo de concreto não é dessa forma assim esse monte de buraco por que eu falo isso porque aqui é uma via que passa muito carro 24 horas por dia e aí por isso que precisa de um asfalto bem reforçado e você que é que já botão né que adivinha aqui é essa pista vamos olhar para isso tem que entender porque aqui passa muito carro e não vai adiantar fazer nada isso aqui só vai acontecer o que que você vai estar sempre aqui é fazendo aquele tapa buraco não adianta que ele tá buraco e de forma alguma é só tudo cheio de brecha rachaduras é isso que eu falo né fazer um serviço bem feito vamos fazer de concreto primeiro forma parte um lado depois faz o outro lado aqui ó mas o serviço vai ficar aqui para sempre o dia é meu né pessoal nossos impostos não é paga queremos ver um trabalho bem feito aqui ó a situação aqui no caso dá acesso que é ao mercado de prazer prazeres e o metrô também como também tem esse hotel aí pessoal tá querendo vestir aqui mas vocês também tem que investir também que é e na pista e é importante demais o acesso o principal acesso que dá a boa viagem aqui a zona norte essa daqui tá assim dessa forma precário vocês tem que deixar isso no nível não tá no nível a área que está esses bueiro é área alta e no outro lado é uma área baixa a água não vai ficar nesse bueiro aí ela vai ficar no outro lado e como acontecer nesse esses dias aí pronto e aí a água no outro lado tá indo só é complicado eu só fica com medo de estar passando por cima desse bueiro aí acaba livrando e acaba batendo né um ciclista no outro carro no pedestre e como você vê que você não vê ciclovia aqui ó você não sabe onde é a pista onde é a ciclovia tá observando muito bem eu passando aqui os carros estava vindo para o meu lado pô lado da pista de ciclista e aí eles vão levar um buraco desse passando por lado do ciclista pode atropelar né tá vendo a moto passou por lado do da pista de ciclismo que eles não quer passar deixa eu colocar aqui para tu ver se o pessoal e aqui não vem cá você tá vendo aí e aí e aí e aí o pontão principal todo mundo tá vendo isso que tá acontecendo aqui ó e os eleitores estão tudo vendo isso então foi um dia de eleição para prefeito pronto pessoa vai ver e realmente a pessoa não trabalhou bem né olha só é e todos que estão aqui passando por esse lugar tem o seu direito de cobrar E aí E aí E aí vai chamar de perigo é tudo afundando aí e afundando Aqui também, quando chove muito fica com uma força dada Ainda vendo como está nesse momento aí Com uma força dada Aí pronto, pessoal Passando aqui de carro, de moto Quebrou uma peça Aí pronto, é prejuízo Mas prejuízo pessoal Trabalho aqui todos os dias, né? Passa aqui Isso é uma crítica construtiva pra você Que é da Prefeitura, de Jaboatão dos Guararapes A região metropolitana do Recife Foi lá, né? Mais pessoal Pra essa avenida aqui, que é tão importante Tá vendo só? Tem jeito isso, tem jeito não O jeito mesmo é chegar e fazer Uma nova pista Passando de uma parê Ah, o pneu Em pé, dá tudo bastante Chega aí a frente na Avenida Boa Via Acho que tu vai ver a diferença Essa pessoa fala um serviço no mau gosto Eu acho que é Mau gosto É, aqui no caso já é Recife já Boa viagem Aqui no caso é o hospital da aeronáutica do Recife Tá vendo só que maravilha no concreto O concreto é bom demais, pô É muito forte Não tem como abater Olha aqui, ó Pode chegar a rachar, né? Mas não vai fazer com esse buraco De forma alguma Isso aqui no caso é o carro da aeronáutica do Recife Isso aqui no caso é a lajota Muito legal Quero saber a sua opinião O que é que você achou desse vídeo Pra melhorar dessa forma como eu falei Tem que fazer de concreto Deixa aqui seu comentário Aqui no caso é o bombeiro Marítimo do Recife É complicado, né? Já chama o nosso dinheiro Pra o pessoal tomar conta E faz o que quer Aí não dá A situação do bem do Porsche aqui Que eu tô observando Vixe, maíra Que um indício vai arriar Muita gente passa E não observa isso, né? Mas realmente Tá precário a situação deles Entra aí Tá tudo Doutorourado Toda semana eu vou trazer um vídeo pra você Certo? Tchau